Vamos falar agora das eleições, temos eleições neste ano, as eleições municipais, também já falaram até de eleições 2022. O MBL pretende fundar um partido e tem alguma, nesse ano não vai conseguir, em 2020 ainda não vai existir esse partido, mas qual vai ser a estratégia? Quais são os partidos, os integrantes do movimento têm a condição ali de escolher para qual partido vai, tem uma orientação vindo de cima? E se vocês têm ali um cálculo de quantos prefeitos e vereadores vocês querem fazer? Olha, o MBL não impõe nenhum partido político para os seus membros, eles decidem de acordo com a realidade política municipal. É claro que você não vai ter um membro do MBL disputando pelo PSOL, pelo PT ou pelo PCdoB, né, mesmo pelo alinhamento ideológico, mas da maior parte dos partidos que não têm um posicionamento tão firme, aliás, tem a esquerda e a direita, os membros do MBL têm a liberdade para escolher seus partidos políticos. Aqui em Campinas, por exemplo, tem dois membros do MBL que estão passando pelo processo seletivo do Partido Novo, né, que é o Paulo Gaspar e o Marcelo, os ambos estão passando pelo processo, e aí vão ver se vão ser pré-candidatos ou não, mas tem completa liberdade de acordo com a política local de decidir quais vão ser seus partidos políticos. Em relação à fundação do partido, a gente está esperando a regulamentação, a gente fez uma consulta, como vocês sabem, ao TSE, para saber se poderia ser fundado ao partido com assinaturas eletrônicas, o TSE julgou favorável, e agora a gente espera a regulamentação para saber como vai se dar essa coleta, para a gente fazer uma construção, se possível, para 2022, mas não necessariamente. E o senhor vai ser candidato a alguma coisa nesse ano ou não? Não. A principal candidatura que o MBL vai ter no Estado de São Paulo, e aliás a única majoritária no Estado de São Paulo, vai ser a do Arthur, o deputado estadual, para a Prefeitura da cidade de São Paulo. E até, só um minutinho, Tiago, o senhor citou o Arthur Duval, mamãe falei, ele foi expulso do DEM, que é o partido que o senhor está. Como que está a relação do senhor dentro do partido? Dentro do partido eu tenho independência para ir contra os posicionamentos da bancada, né? Então, durante várias ocasiões, quando tentaram tirar ali o COAF do Ministério da Justiça, a orientação dos democratas era para tirar o COAF do Ministério da Justiça, eu votei contrário, discursei contrário, tive liberdade para fazer isso. Em relação à lei dos partidos políticos também, do uso de dinheiro público para pagar multa eleitoral, para pagar advogados eleitorais, a orientação do partido era para votar favorável, votei contrariamente. Em relação ao aumento do fundo eleitoral, também o posicionamento do partido foi favorável e foi a minha amenda que foi acatada pelo deputado Cacaleão na LDO, que impediu o aumento de 3,5 bi e a gente conseguiu manter em 2 bilhões de reais. Então, eu tenho independência, tenho liberdade para votar de acordo com as minhas convicções, de ter minha independência. Infelizmente, o Arthur não teve a nível estadual, mas são realidades diferentes. Deputado, a gente sabe que as eleições municipais é um espectro diferente, o eleitor se comporta de uma maneira diferente, porque tem a ver com aquilo que está ali na porta da casa dele, o prefeito, o vereador. Mas o deputado acha, o presidente está tentando fundar um novo partido, a Aliança pelo Brasil, que vai representar um pouco, as eleições municipais vão dar um espectro para a eleição de 2022? Ou é muito difícil dizer isso, porque são situações diferentes? E se o debate nacional, o deputado, acha que vai interferir nas eleições para prefeito, pelo menos das grandes cidades brasileiras? Não tenho dúvida de que nas grandes cidades vai interferir bastante. Acho que já em 2016, o debate nacional interferiu muito. Você vê, tenho como exemplo a Capital, em que o antagonista do vencedor das eleições, do João Dória, foi o ex-presidente Lula, que é uma figura nacional, e que, enfim, não tinha nada a ver com a administração da cidade, sequer é da capital, é da cidade de São Paulo. Então, acho que sim, vai haver uma interferência. Sem dúvida, você tem um comportamento diferente do eleitor, que se preocupa mais com as questões locais, mais próximas ao dia a dia. O candidato a vereador, principalmente, precisa estar muito mais próximo, e disputa com muito mais candidatos do que o candidato a deputado estadual, deputado federal. Aliás, costuma-se dizer muito no meio político que a de vereador é a mais difícil nesse sentido, porque sempre alguém conhece, alguém que é candidato, um parente, alguém que é do bairro, etc. Mas eu acho que a eleição vai ser menos polarizada do que 2018, vai dar certa base para o que vai ser 2022, mas a gente ainda não vai saber com certeza, porque cada vez mais o ambiente político muda mais rapidamente. Então, as coisas estão muito efêmeras. Não sei qual vai ser a força que o presidente da república vai ter nessas eleições, se ele decidir apoiar algum candidato, algum aliado... Acha que será menor? Em outro partido. Acho que vai ser menor do que em 2018, não tenho dúvida disso. Foi um fenômeno único. E muitos eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro se arrependeram de ter votado no candidato do presidente nos seus respectivos estados, porque muita gente fez campanha com a imagem do presidente, mas uma vez chegando lá, você teve aquela bagunça do PSL se dividindo em dois e tal, e muita gente acreditando cada um numa coisa diferente. Uniram um grupo de pessoas que era contra alguma coisa, contra o PT, mas na hora de você governar, você precisa ser a favor de alguma coisa, você precisa ter uma linha, um programa. E esse programa não existiu na prática, o que eu acho que decepcionou muitos eleitores. Qual que você acha que vai ser o papel do presidente Lula que está fora da cadeia agora nessas eleições? Acho que ele vai rodar os palanques políticos para tentar manter o tamanho do PT. Não acho que vai ter nenhuma grande virada do Partido dos Trabalhadores ganhando eleições majoritárias, principalmente em capitais, em grandes cidades, mas acho que o PT vai manter a sua bancada, principalmente nas câmaras dos vereadores. Eu tenho visto uma ação bastante pragmática. Eu tive no ABC recentemente, e vi que, por exemplo, em Santo André, vão lançar o ex-prefeito como candidato a vereador para tentar manter o número de vereadores, e acho que isso deve se repetir com algumas figuras ao redor do Brasil. Tem um boato também de que talvez o Lindbergh faria, seja candidato a vereador. Eduardo Suplicy, você coloca como pré-candidato a prefeito, mas também deve disputar a vereança. Então, eu acho que tem um esforço bastante pragmático do PT de lançar figuras conhecidas para manter bancada no legislativo. Só uma pergunta. O MBL, quem está ligado ao movimento MBL e for concorrer, tem alguma coisa contra usar o fundão ou não? Tem, claro, é proibido. Não pode? Não pode usar. Então, quem for ligado ao MBL e usar o fundão... Está fora. Está fora do movimento. Está fora. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Letiouro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.